Música Oi queridos, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, dá like, segue a gente no Facebook E também no Instagram, no Instagram, arroba Eu Leio LGBT Bom, hoje é o último vídeo do Eu Leio LGBT do mês de junho, o mês que foi o mês do orgulho LGBT E aqui no canal vocês podem ter visto que eu tentei nesse mês falar um pouquinho sobre a nossa história Sobre o nosso passado, o vídeo da LGBT Cine dessa quinta-feira é uma série que faz um panorama do movimento LGBT Mas enfim, hoje eu queria falar também sobre um livro que estudou a fundo um assunto Que é uma celebração, ao mesmo tempo é um protesto, ao mesmo tempo está querendo visibilidade E ao mesmo tempo é tudo isso junto, chamado Parada do Orgulho LGBT E nós vamos falar hoje, portanto, do livro Invisibilidade Vigilante E tem um subtítulo que é Representações Midiáticas da Maior Parada Gay do Planeta Do Steven Butterman Sim, por que eu quero falar sobre esse livro da editora Inversos? Porque esse livro, o Steven, ele pega e ele faz um panorama Desde a primeira Parada LGBT de São Paulo, em 1997, até a Parada de 2011 A partir das reportagens e das matérias que saem nos principais meios de comunicação impressos Como que a mídia retratava a Parada LGBT de São Paulo Estudando especificamente a Parada do Orgulho Ele pode pensar um pouco sobre como o próprio movimento LGBT foi se estruturando ao longo desses anos E tem várias questões que acabam surgindo quando a gente pensa na Parada do Orgulho LGBT Primeiro que a gente vai vendo, eu não vou falar o livro inteiro, óbvio Mas tem várias informações legais, como por exemplo O surgimento no ano da Feira Cultural LGBT Que rola lá em São Paulo, que não existia A primeira Parada não ter sido organizada pela APO LGBT Que é a associação hoje que coordena a Parada Porque ela nem existia naquela época Depois, como que era a Parada Gay E mesmo querendo uma diversidade, a palavra Gay excluía o resto da sigla LGBT Como se gay englobasse todo mundo Mas na verdade gay era visto por muitas pessoas como só o homossexual masculino Então vira Orgulho GLBT E aí depois novamente o G, o gay, visto como homem masculino Sendo o primeiro da sigla Então as lésbicas reivindicam mais visibilidade dentro do movimento E a sigla passa a ser LGBT e não GLBT por conta disso A gente vai vendo os temas que trata A gente vai vendo políticos que se envolvem Políticos que não se envolvem Os discursos durante a Parada tinham fundo eleitoral em busca de votos da comunidade LGBT Ou não, eram puramente por acreditar na causa da comunidade A gente vai vendo várias curiosidades E eu acho que a melhor maneira de talvez vocês saberem algumas É eu lendo alguns pequenos trechinhos no nosso trecho do dia Aproveitando a imensa quantidade de pessoas presentes na Parada do Orgulho LGBT De 2004 A Parada no ano seguinte foi reformatada de forma intrigante O Dia do Orgulho passou imediatamente a ser o mês do Orgulho LGBT Com uma ampla gama de atividades paralelas realizadas na cidade Durante todo o mês de junho em comemoração aos direitos LGBT Existe uma certa dualidade bastante preocupante Será que não há uma dimensão política também na ação de drag queens e participantes fantasiados? Ou seja, por que a tendência em considerar a dimensão festiva como antipolítica? O 13º mês do Orgulho LGBT atraiu 3 milhões e 100 mil participantes E trouxe uma mudança do acrônimo para incluir o L antes do G Seguindo o movimento político internacional de promover a visibilidade das lésbicas em primeiro lugar Resistindo a tendência patriarcal de fazer que gay seja sinônimo de masculino A transposição de duas letras pode parecer apenas um detalhe Mas a representação simbólica desse gesto Principalmente em uma sociedade ostensivamente machista É de extrema importância Vale a pena ressaltar as seguintes questões O lúdico opõe-se ao crítico? O festivo é o oposto do politicamente militante? É interessante notar como distintos campos resistem a considerar o universo do riso Como algo dotado de poder transformador e questionador Bom, como vocês puderam ver A parada levanta muitas questões Existe uma questão também um pouco social De que, por exemplo, na parada do Orgulho LGBT do Rio de Janeiro Que teve no ano passado Havia uma predominância de pessoas de classes sociais mais baixas Então a galera da classe média e classe alta do Rio de Janeiro Não vai porque não se mistura Porque é perigoso E aí todos os preconceitos relativos às pessoas que vivem em comunidade Tem uma outra questão de É uma festa Talvez vocês já tenham escutado falar Que a parada perdeu o seu sentido de militar, de lutar Por que uma celebração não pode ser também uma forma de protesto? A gente está falando de uma comunidade reprimida De uma comunidade perseguida Que durante anos, em sua maioria, foi invisibilizada A gente está vendo agora O empoderamento da letrinha T De travestis, de transexuais Que sair na rua com orgulho É uma maneira de ganhar visibilidade E ganhar visibilidade e de ter voz E como que a representação midiática também foi começando a dar matéria Sobre as causas que a galera estava reivindicando Sobre as questões, sobre a discriminação Sobre o número de homicídios Sobre a LGBTfobia E como isso vai avançando ao longo dos anos Eu fui na parada LGBT do ano passado Foi minha primeira parada lá em São Paulo E eu questionava muito de por que uma celebração não pode ser também um protesto E as pessoas tinham diversas opiniões sobre isso Esse ano, o tema da parada do homicídio LGBT de São Paulo Que eu consegui ir no dia 18, agora de junho Era o Estado laico Independente da sua religião Nenhuma religião é lei Então todos na luta por um Estado laico Uma questão que surgiu esse ano Foi que, pela primeira vez, talvez assim A gente viu a presença de grandes marcas Como por exemplo Essa coroinha que várias pessoas estavam usando Do Burger King Assim como a Starbucks tinha uma bandeira de arco-íris A Calvin Klein estava fazendo propaganda A Levis estava fazendo propaganda Promoções A Uber e a Skol eram patrocinadoras oficiais do evento O Doritos fez esse Doritos Rainbow em homenagem E toda a venda do Doritos E se eu não me engano também da Skol Eram destinadas à Casa 1 Que é uma casa de acolhimento a LGBTs em São Paulo Então teve várias marcas apoiando E estando presente, fazendo ações O Google Maps, por exemplo Todo o percurso da parada era em formato de arco-íris Essa questão das grandes empresas estarem lá Virou uma outra polêmica Porque elas estão lá Apenas porque é um público consumidor Ou elas são empresas que, além do dia da parada E além do mês do orgulho LGBT Elas também pensam na diversidade como um todo Ou seja, elas incluem LGBTs no seu quadro de funcionários Elas respeitam a diversidade dentro do dia a dia E do cotidiano da empresa E esse foi o questionamento de algumas pessoas O que eu acho um questionamento super válido Ao mesmo tempo é muito legal ver Que as grandes empresas estão abraçando esse evento Seja pensando no público consumidor ou não Quanto mais empresa botar dinheiro Mais o evento cresce Mais visibilidade a gente ganha E talvez mais alcance a gente ganhe Com o nosso discurso, sim Foi uma experiência muito incrível, muito emocionante Tinham vários carros, trios elétricos muito legais E enfim, foi isso Telefone, gente Enfim Na dica de hoje Eu queria muito indicar também Porque tá acabando o mês do orgulho LGBT E eu queria falar sobre esse livro aqui um pouquinho Que é Na trilha do arco-íris Do movimento homossexual ao LGBT Do Júlio Assis Simões e da Regina Fachini Que é um livro que faz um panorama do movimento LGBT Aqui no Brasil Acho que da década de 70 De 1970 Até 2007 Depois tem até Tem um cronograma com os principais acontecimentos Fala do Lampião, do jornal que era LGBT Fala como a AIDS influenciou aqui Conexões com o Estado O Lampião se apaga quando termina o jornal O Somos se assume O Somos foi um grupo muito importante Da luta pelos direitos LGBTs aqui Gays na escola de samba O grupo teatral de Zicroquete Que a gente falou no LGBT Cine Da semana passada Tem várias coisas interessantes Pra você que talvez fique interessado Em conhecer um pouquinho da nossa história Então a minha dica Pra terminar as dicas aqui do mês do orgulho LGBT Seria esse livro que é nacional Super fácil de achar Eu vou botar o link aqui embaixo também Pra vocês saberem um pouquinho mais do nosso movimento E das pessoas que lutaram antes E que construíram toda a nossa estrada Pra que a gente pudesse estar hoje Aqui vivendo as nossas vidas E também lutando contra as loucuras Que aparecem políticas e sociais Ainda na nossa sociedade Então a minha dica vai Na trilha do arco-íris Do movimento homossexual ao LGBT E com isso nós ficamos por aqui Esse foi o último Eu Elei o LGBT Do mês de junho Semana que vem Já vem em outros livros Mas quinta-feira tem um LGBT Cine aqui Com uma série incrível E um livro maravilhoso Que estão ali coladinhos também Então ó Invisibilidade e Vigilante Pra quem quiser saber mais Sobre a representação Da parada LGBT de São Paulo Eu super recomendo É um livro que você lê em um dia É muito facinho de ler Então vamos ficando por aqui E a gente se vê nos próximos vídeos do canal Tá bom? Beijo! Vigilante e Vigilante e Vigilante